E aqui na Celco você tem o privilégio de escolher, aqui junto com o vendedor que vai te atender, a configuração e montar a máquina, Luciano? É pronta entrega diferenciada da Celco, ou seja, nenhuma loja faz, só a Celco consegue fazer. Você, cliente de ShopTour, vem até a loja, escolhe a configuração que você imaginar, meu vendedor vai montar pra você. Dependendo da disponibilidade das peças no meu estoque, você vai acompanhar a montagem do início ao fim do seu equipamento, instalação de Windows, configuração do equipamento, do processador, memória, HD... Vocês testam tudo ali na hora pra pessoa já ter uma certeza? A gente vai testar tudo na sua presença, você vai escolher a máquina e a gente vai testar na sua presença. Isso é comodidade e confiança pra você, cliente de ShopTour. E além disso, eles preparam também alguns pacotes pra você, ó. A gente vai mostrar alguns aqui da ideia, vamos dar uma ideia de preço também, né? Vou falar dessa máquina que você, cliente de ShopTour, tá vendo aí, tá? É um AMD 500 com impressora Xerox, DPC-8, monitor de 14, acompanha um scanner da TCE, estabilizador, Windows Millennium e um pacote de software. O preço à vista dessa máquina, R$ 1.949 ou 0 mais 24 de R$ 120,16, sendo a primeira pra 60 dias. Agora, comprou esse equipamento, quer uma novidade pra você? Vai levar a entrega técnica totalmente grátis. Você não vai pagar nada, meu técnico vai até você, instala, configura a máquina, deixa ela prontinha pra você ir na sua casa, na sua casa. E dá aí uns toques também, né? Vai ensinar tudo pra você com maior tranquilidade. A pronta entrega do equipamento, então? Vamos falar da pronta entrega diferenciada bem rapidamente. Todo dia aqui na Celco é dia de pronta entrega. Você vem até a loja, vê a montagem do início ao fim, vai presenciar tudo. Meu técnico vai montar a máquina na sua frente. Então, começa a ligar 61905600 ou vem até a rua Visconde de Itaboraí, número 318, no Tatuapé. Ufa! Pronta entrega mesmo, hein? Tudo rapidíssimo. Isso, então, a gente tá esperando. Aqui na Celco, pra você. Corre!